Amado Deus, nesta hora meu Pai, eu me conto na Tua presença mais uma vez e quero me humilhar, Te pedir perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras e obra. Deus, eu estou aqui mais uma vez no Monte Calvário, no terceiro elo, Senhor, e último dia da campanha, a queda do gigante. Meu Deus, nesta hora, Senhor, que não seja imputado as minhas orações dentro do Teu servo, Pastor Ácilo Ferreira, que ora, meu Pai, acabara de subir este monte, tão alto neste dia, tão nubrado, chuvoso, mas como fizemos um voto contigo, Senhor, jamais esse temporal poderia, meu Deus, impedir de nós estarmos aqui. Senhor, nesta hora, eu quero, antes de fazer as minhas petições, te agradecer, meu Pai, pelo dia, pela viagem que fizemos ali hoje, Senhor, em Nova Iguaçu, onde o Teu servo, Pastor Lucimaro, que não está presente, nos levará com muito prazer, com muita alegria. Meu Deus, sem medir esforço, meu Pai, abençoe o Teu filho que não vinhera. Ó, Deus, eu quero te agradecer pela vida do Pastor Ácilo, pela hospedagem, ó, pelo Seu ministério, por todo o Seu rebanho que ora o Senhor tem colocado aqui, Senhor, na Tua disposição. Meu Deus, eu quero, nesta hora, te agradecer, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Amado Deus, como Tu és lindo, como Tu és bondoso, maravilhoso. O tema da campanha, meu Pai, é a queda do gigante, e nós sabemos, meu Pai, que há muitos gigantes que tentam nos assolar, nos afrontar, mas nós sabemos também que nenhum gigante pode subsistir a Tua glória, o Teu poderio, a Tua majestade. Pois diz a Tua palavra, meu Deus, que Tu estás vertido de glória. Ó, porque do Senhor é a terra, é a Sua plenitude e tudo o que nela há. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus, eu quero te agradecer pela minha passagem neste estado do Rio de Janeiro. Pois amanhã, se assim for da Tua permissão, estarei embarcando às 20 horas e 15 minutos, meu Pai, para o destino da minha casa, a Porto Seguro. Deus, nesta hora eu quero te agradecer pela cura instantânea na minha mãe, pelo livramento de morte, de infarto. Te agradecer, ó Pai, pela saúde, pelo livramento no meu lar, na minha casa, na minha família. Meu Deus, eu abençoo de uma forma especial toda a minha parentela. Eu te peço nesta hora, Senhor, as Tuas ricas misericórdia. E quero agradecer, Senhor, e neutralizar todas as enfermidades na minha mãe, Altamira. Terqueira Alve, todo o Espírito da Morte que ora, tento oprimir aquela vida. E no Teu nome, ó Pai, que eu te peço e te agradeço. Em o nome do Pai, do Filho...